Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Aurídeo, que eu tô trazendo pra vocês Ah, como é que vai ser o final de semana de vocês, hein? As cinco coisas que vão acontecer com vocês neste final de semana Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fica comigo Porque as cartas te mostram o caminho, mas só você é dono do seu destino E meus amores, bora começar esse vídeo, mas antes, bora fazer aquele convitinho especial Me segue nas minhas redes sociais, se inscreva no canal Acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado E meus amores, já considera deixar o seu like logo no comecinho do vídeo Pra auxiliar no impulsionamento e também no crescimento deste canal E meus amores, se de repente vocês querem passar por uma consulta, né? Ter essa energia do seu final de semana com a sua energia Acessa o www.priscilaholística.com Lá tem um linkzinho que cai diretamente pro WhatsApp E aí você manda sua mensagem e a gente conversa Aí tudo bonitinho, eu te passo as tabelinhas de preço Como é que funcionam as minhas consultas Tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, né? Vamos agora para o nosso vídeo, tá? E eu até coloquei aqui o meu tatamizinho aqui Pra vocês fazerem melhor a escolha de vocês, né? Pra vocês poderem visualizar melhor as pedrinhas que vocês vão escolher, tá? Então, hoje nós temos aqui a pedra Onix A rosa do deserto Ou A pedra Jade Meus amores É o momento de vocês relaxarem Respirarem profundamente Fechar os olhos Esvaziar a mente de pensamentos negativos O coração de sentimentos ruins E deixar a sua intuição E deixar a sua intuição falar com vocês É ela Que quando vocês abrirem os olhos Vocês vão visualizar a pedrinha E vocês vão ter aí a noção Do que vocês querem pro final de semana de vocês Desculpa Tá? Então, meus amores Vai entrando na sua sintonia Vai entrando aí na sua egrégora Vai entrando nessa energia positiva do vídeo Vai pensando em como vocês querem este final de semana Né? O que você quer que aconteça, né? Quais são os pensamentos que vocês querem aí? E ao abrir os seus olhos A pedrinha aqui O olho for direto Essa é a pedrinha que a sua intuição Escolheu pra vocês E meus amores Deixa esse momento da escolha O mais leve possível Se eu ver a necessidade Pausa o vídeo E tome o tempo necessário Para vocês fazerem essa escolha Tá bom? Para que o vídeo não fique muito grande, né? Muito comprido Eu já vou iniciar as tiragens Mas este é o momento De repente de vocês pausarem Iniciarem aí a mentalização Vou tirar as pedrinhas do tatame Pra gente poder usar A pedra normalmente E vamos lá E vamos lá, meus amores Eu vou iniciar com a pedra onyx Tá? Ela vai ficar quase imperceptível aqui na minha mesa Porque ela é pretinha, né? Então, minha toalha é preta E vamos lá, meus amores Primeiramente, nós vamos pegar aqui a energia Para o final de semana de vocês Energia para o final de semana de vocês Vamos lá Já virou A energia da consensão E bora lá Ver os cinco Cinco fatos que podem acontecer com vocês Neste final de semana, meus amores Tchau Primeiro fato E o quinto já virou juntinho Vamos lá, meus amores Primeiramente Começando aqui com a energia Do final de semana de vocês Que veio com a carta da concessão E o que que essa carta, meus amores Elas querem falar para a gente Ela quer falar para a gente, né? Que é um final de semana, meus amores Para vocês terem uma noção De tudo o que vocês concedem demais Sabe quando a gente só fala Sim, 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 sim E a pessoa nunca ouviu um não Da série da nossa boca? Então Realmente, de repente, vocês pararem E prestar atenção Nesse aspecto aí Pri, mas por quê? Porque, meus amores Chega um momento Que a gente concede tanto As nossas coisas Que a gente, de certa maneira As pessoas, elas acabam não ouvindo E quando a gente quer que alguém Faça alguma coisa para a gente Geralmente, as coisas Elas não acontecem, né? Não porque, de repente A pessoa não queira Mas porque não vai Então É aquela coisa, né? Às vezes a gente tem que sim Dar o preço a torcer Compreender que nós estamos errados Compreender que as coisas De certa maneira Elas não fluem Da maneira que a gente quer Mas A gente deixar a pessoa Sempre, né? Sempre daquela coisa Sempre da gente pegar E fazer as mesmas Sempre fazer as mesmas atitudes Sempre fazer as mesmas coisas E sempre estar consentindo Com tudo De certa maneira Não é muito viável Para a gente Nem muito saudável Então, meus amores É o momento que eu falo Para vocês o quê? Para vocês trabalharem Essa energia Para vocês trabalharem Essa colocação de vocês Neste momento Da vida de vocês Para quê? Para que vocês não se Não se sufoquem De tantas coisas Que vocês falam sim E na hora que vocês Quiserem alguma coisa Vocês vão tomar ou não Então Não são muito necessários Na nossa vida Para quê? Para que a gente também Aprenda a perder A gente sabe que o momento Nosso nem sempre Vai ser um de ganho Muitas vezes tem a perda Tá? E vamos agora Para o primeiro fato Que eu vejo aqui Meus amores Que saiu com a carta Das nuvens E meus amores Final de semana aí Onde vocês podem estar Com o psicológico de vocês Meio que abaladinho Algum de vocês Podem acordar Já com aquele sentimento Tipo assim Putz, grila O que eu vou fazer No dia de hoje? Sabe? Cansados Desanimados Sem foco Para fazer alguma coisa De repente Alguns de vocês Vão ficar só no slow Aqui, sabe? Tipo nos grown Não é nem slow, é grown De ficar aqui, sabe? No Instagram Ou até mesmo Aqui no YouTube Vendo os shorts Sabe? Então Eu vejo aí Meus amores Vocês tinham Com uma energia Bem baixa, sabe? Uma energia Bem grande De desânimo Sabe? Então Tenta Nesse momento Tranquilizar Não se forçar A fazer nada Sabe? Tipo Não se force De repente A ter que tomar Algumas atitudes Ou tomar Algumas decisões Que de repente Você fala assim Putz, eu tenho que fazer Isso mesmo agora? Não Sabe? Isso aqui, ó Não, vocês não precisam Fazer em tempo hábil Entendeu? Se você não está bem A gente não força Tá? Por quê? Porque esses momentos De instabilidade Eles são normais Na nossa vida E nós somos humanos Tá? Tudo bem Que às vezes você pega E fala assim Não, eu vou me forçar Porque eu não quero ficar Poxa vida Trabalhei De segunda a sexta Ralei Não sei o que É final de semana Eu quero curtir Tudo bem Você está consciente De alguma coisa Tipo Que você precisa fazer Mas não se força De repente Tem que pegar E fazer coisas Que você já não queria Tá bom? Outro fato Que aqui, ó Tá vendo? É vocês aí Bem, tipo Na preguiça Estabilizados Sabe? Tipo Eu não quero fazer nada Hoje Um Netflix Uma pipoca Pra mim Será ótimo Sabe? Porque vocês Não estão muito No ânimo não, tá? E principalmente Meus amores Eu vejo que Nesse final de semana Alguns de vocês Podem até dar aquela Paradinha necessária Pra recalcular a rota Né? Das coisas da semana E eu falo recalcular a rota Porque já saiu aqui logo Na sequência A carta do navio Né? Que mostra vocês aí Pensando em mudanças Pensando em coisas novas Pra vocês fazerem Então Vocês podem querer fazer Essas coisas novas No final de semana Né? Ou até mesmo Já tipo Mais ou menos Deixar A semaninha De vocês Engatilhada Então eu vejo vocês Muito aí No nível de organização Então Alguns fatos de vocês aí Vão ser bem organizados Vocês não vão fazer nada Tipo da loucura Não Né? Vamos sair Vamos Vamos pra onde? Vamos pro cinema Então a gente vai ir no cinema Vai comprar pipoca Vai comprar refrigerante Vai assistir um filme Depois vai sair de lá E fazer outra coisa Então assim Eu vejo vocês Muito Sabe? Muito, muito De verdade Organizados Sabe? Tipo Não tipo Fazendo as coisas Tipo da loucura Por quê? Porque vocês não estão Vendo essa energia também Entende? Não é essa energia Que é padrão Pra esse final de semana De vocês Então Eu vejo vocês Bem assim Conscientes Compreendendo Sabe? Os pezinhos Estão no chão Não Vocês não estão Voando Viajando Nem nada Outro fato Que eu vejo aqui É a carta do cavaleiro Alguns de vocês Podem que de repente Queria começar Alguma coisa Alguns de vocês Podem falar assim Eu vou começar Aqui uma faxina Vou começar Aqui a arrumar Meu armário Vou Vou dar uma ajeitada Nas coisas Que eu preciso ajeitar Porque Preciso organizar Então eu vejo Que alguns de vocês Podem ter Uma energia aí De inícios E também Meus amores Para as pessoas Que estão solteiras Tá? Tem aqui uma energia De inícios Não pode ser Que de repente Vocês conheçam Alguém Neste final de semana Tá? E comecem É uma conversa Comecem aí Um flirte Comecem aí Uma coisa gostosinha No final de semana De vocês Tá bom? E o último fato Veio a carta da cruz Meus amores Cuidado aí De repente Com o sofrimento Sabe? A energia de vocês Já iniciou Um pouquinho pesada Sabe? Então Nem todo mundo Assim né Adapta Uma atiragem Coletiva Adapta Para a sua realidade Mas nem todos De vocês Vocês vão querer Pegar e sair Curtir Fazer alguma coisa No final de semana Para conhecer alguém Então Saibam dar aquela Ponderadinha No sofrimento De vocês Sabe? Tenham noção Que tipo Às vezes Vocês ficarem Sozinha Um final de semana Não sair Com ninguém Não é tão ruim É o momento De vocês De repente Se restabelecerem De vocês Se reconectarem Com vocês De vocês Utilizarem Essa energia Da cruz Que fala de espiritualidade Que fala de crenças De vocês Acreditando em vocês Tá? Aquela coisa Não se coloquem De repente Meus amores Numa posição De que ninguém Quer nada Com vocês De vocês Não tem ninguém Para sair Por isso Que vocês Estão aí De repente Com esse momento Não Não faz isso Com vocês Tá? Às vezes Vocês vibram Muito na energia Como eu falei Na energia A principal É a carta Da concessão Que fala do que? De vocês Sempre estarem Aberto Sempre de vocês Estarem de prontidão Para fazer alguma Coisa com alguém E meus amores Não é na necessidade Tipo disso Às vezes A gente tem que pegar E falar Não, eu não estou afim E está tudo bem Se a outra pessoa Não entender É o problema dela Não é o problema seu Você não é obrigado A estar esperando Alguém com o sininho Sempre te chamando Então tenha essa consciência Na cabeça de vocês As pessoas Que muito querem Que você esteja Sempre à disposição Delas Meu, isso não existe Não existe de verdade Então trabalha Deixa isso mais leve Tá bom meus amores? E é isso Esses foram os acontecimentos Para vocês escolheram A pedrinha Onix Para o final de semana De vocês Meus amores E se vocês gostaram Da tiragem Não esquece De deixar o seu like Tá bom? Então bora agora Para a rosa Do deserto Tinha mais um nome É a rosa Rosa branca Do deserto Ela vai ficar em destaque Porque a meia Bom, não tão Porque a toalha É preta E branca Então vamos lá Meus amores Vamos lá puxar A energia Para o final De semana De vocês Vamos lá Mentaliza aí Como vocês querem No final de semana De vocês Faz só Surpresas Se tem surpresa Vamos lá Vamos lá Não pulo nenhum É tão É um aqui Caramba De novo? Gente Mas que saco Eu deveria ter feito isso antes Colocado essa merda No vibracão Desculpa gente Desculpa De todo palavrão E por deixar o telefone Não aberto Caramba Mesma energia Gente Caramba Vocês viram que eu embaralhei E puxei A gente É nem como Eu burlar As regras Caramba Primeiro Criança Segundo Os peixes Olha só Que legal Terceiro Segundo Quarto Ai que lindas estrelas E o quinto O jardim Então vamos lá Né gente Vamos explicar de novo Ali a carta da concessão Já falando Meus amores Pra vocês tomarem cuidado Neste final de semana Com tudo que vocês falam Sim demais Talvez a energia Do pessoal Da primeira Ainda seja muito presente Da segunda Isso aí pode acontecer sim Então meus amores É aquele alerta Tipo assim Meu Às vezes Tá Eu vou falar os dois parâmetros Mas eu vou ampliar mais Né Porque Não é possível Que só seja isso Né Tem mais coisa aí Enfiada Então às vezes Meus amores Vocês tem que começar E aprender A dar o braço Torcer E refeixer Algumas coisas também Tá Então vamos lá Então vamos lá Seguinte Meus amores É o final de semana aí Pra vocês tomarem cuidado Com tudo que vocês aceitam Tá Se é o que vocês querem fazer Se é o que vocês gostam Se é o que vocês precisam Movimentar Neste final de semana Então cuidado Tá Com tudo que você fala sim Com tudo que você aceita Com tudo que você Concede Tá Agora meus amores O que vocês também precisam ver Porque de repente Pode ser que a energia Ela seja vinculada ainda Com o pessoal do primeiro Né Da primeira Da primeira Da primeira pedrinha A onyx É o que Às vezes vocês tem que parar E pensar Se vocês precisam Dar mais o braço A torcer Às vezes a gente se coloca Naquela visão Tipo da gente ser 100% certos E o que acontece Meus amores A gente acaba Se estrupiando No meio do rolê Então o que acontece Então adapte isso aí Para a sua realidade Mas eu vejo muito Aqui o que Né Que assim Se o primeiro alerta Veio para você Não falar muito sim Esse alerta Que me vem muito Soando o que Presta atenção Porque às vezes Você está sendo Muito fechado E tem que dar E tem que dar o passo A torcer Em algumas situações Na sua vida Não dá para querer Ser você sempre O certo As coisas saírem Da maneira Que você quer A gente tem que Concedir A gente tem que Aquela coisa Tipo colocar na balança Final de semana A gente faz as coisas Que eu queria E esse final de semana A gente faz as coisas Que você quer E é o justo Então a carta da concessão Não vai falar do que Também de justiça De você ver as coisas De maneira justa E de repente Tipo não trabalhar Nessa parte aí De vocês só Querem Só vocês Saírem ganhando Tem argumento Que vocês precisam Também de certa maneira Compreender que o outro Deve precisar ganhar E está tudo bem Vocês vão estar juntos O importante é Vocês estarem juntos Tá bom? Oi? Primeiro fato de vocês Meus amores Saiu a carta da criança Né E aqui me fala Para que? Para deixar esse final De semana mais leve Sabe? Não fazer birra Curtir ao máximo Ver as novidades Que vão acontecer De repente Vocês podem começar A conhecer lugares novos Lugares gostosos No final de semana De vocês Então é uma energia Tipo de vocês Tipo se divertindo Né Então muitos de vocês Vão se divertir Pra caçamba Nesse final de semana Sabe? Mas tentem deixar Esse final de semana Mais leve Sabe? Sem tipo de repente Ficar muito tempo Com a cara fechada Se de repente Isso aqui ó De vocês o que? Ai A gente não vai No dar que eu quero Gente Aproveita Entende? Nem 100% A gente tem que Sair ganhando Tá? Então Sejam leves Esse final de semana Tá? Outra coisa Que pode vir aí Movimentar o final de semana De vocês A carta dos peixes Primeiramente Meus amores Um alertinha Cuidado com frutos do mar Pra quem tem alergia Ou não sabe Que tem alergia Tá? Cuidado aí Tá? Algum de vocês aqui Que podem ser intoxicados Comer alguma coisa Com intoxicação Intoxicação alimentar Me coloca muito Aqui na cabeça Tá? Outra questão aqui Que a carta dos peixes Ela me fala Meus amores É o que? Né? Ela vem me falando muito Pra gente Pra gente precisar trabalhar Uma energia De deixar as coisas fluírem De não querer ter O controle da situação Às vezes a gente precisa Simplesmente deixar As coisas acontecerem Com naturalidade E é simples assim Sabe? Não querer ter O comando Não querer ter A posse Não querer ter Sabe? Não Deixa acontecer As coisas vão fluindo Com naturalidade Na hora que você vê Tipo Tudo que de repente É muito Sabe Preso Acaba atrapalhando As coisas Então meus amores É o momento do que? De vocês deixarem As coisas mais leves Se aprofundarem Nas questões Que vocês gostam Sabe? Tipo Ai Eu tenho medo Não tenha medo Se joga Aqui ó Se diverte Aproveita esse final de semana Pra vocês se divertirem Pra vocês curtirem Sabe? É o momento É o momento Para isso Então aproveitem Vão curtir Vão brincar Vão se divertir Vão conhecer lugares novos Vão se aprofundarem Em novas coisas De repente Vão ver uma exposição Uma coisa que você fala Ai eu não gosto Gosta Gosta sim Gente Se Permitam Fazer as coisas Tá? E a carta Da Seguém Me traz aqui Novidades Presentes Surpresas No final de semana De vocês Eu falei Será que tem nenhuma surpresa Parece que tava aqui Falando na minha cabeça Vem surpresa pra vocês Este final de semana Mulherada Cuidado Cuidado Fertilidade Está on Neste final de semana Pra você Então se você Quer aumentar a família Tá pra vocês Pri eu não quero Pelo amor de Deus Então Toma cuidado Mas Tá on Mas eu vejo o que Mudanças De comportamento Mudanças Na relação De vocês Mudanças acontecendo Algum de vocês Pode estar com uma energia De fazer alguma mudança De casa Então Então De repente Pode ser O momento De vocês Começarem A planejar Essa mudança Mas eu vejo O final de semana Aqui também Com muitas coisas Acontecendo Muitas surpresas De vocês Sendo muito felizes Mas vocês Precisam Se permitir Tá? Por essa cartinha Aqui inicial Da concessão Tá? Outro fato Meus amores Que eu vejo aqui É a carta da estrela Meus amores Cuidado aí Com apego No passado Deste final de semana Pode bater Uma mini bad Em vocês E vocês Ficarem muito Pensando Como os finais de semana De vocês eram E vocês Ficarem Poxa vida Sempre fiz o que eu quis E hoje Depois eu não tô Então Calma gente A gente não pode fazer nada Com o nosso passado Tá? E eu vejo aqui Vocês também Com a saudade De alguém Então assim Meus amores Se vocês Têm saudade De alguém Será que Já não é o momento De vocês Dar o abraço A torcer Caso vocês possam Né? Porque as vezes A gente tá com saudade De alguém Que não faz mais parte Da nossa vida Né? Tipo Já virou estrelinha Mas Se você pode Fazer alguma coisa Será que não tá No momento De repente De vocês Darem o braço A torcer aí E fazer as coisas Acontecerem? Será? Será que não é o momento De repente Falar assim Não Eu não vou esperar Mais fulano Vem atrás de mim Não Eu vou E vou Pronto É melhor de repente Tomar o não E já saber Como é que tá O rolê Do que eu ficar Nessa angústia Aqui eterna E não compreender O que pode acontecer Entende? Então meus amores Neste final de semana Dá o abraço Torcer e fazer alguma coisa Se vocês estão Com saudade De alguém Agora Lembrando Não fica vibrando Nessa bad Tá? Se vocês tem O final de semana É incrível pra vocês Às vezes O final de semana É incrível Depende Depende Dessa ação Pode ser A ordem É que a gente Não tem os fatos A gente só sabe O que o barato Tá falando Pra você seguir A orientação Que ele tá te dando Se você vai pegar E vai Não Isso é seu Isso é o seu Livre-arbítrio Eu tô te mostrando As coisas que podem acontecer Tá? Então Se vocês acham Que de repente Vale a pena Vai Chama pra sair Eu vejo um encontro No final de semana De vocês Eu vejo diversão De vocês saindo Então às vezes Chama pra comer Alguma coisa Tomar um suco Tomar um chocolate quente Que hoje tá frio Aqui em São Paulo Eu acho que tá frio Numa grande maioria Da cidade Aproveita Não fica remoendo Coisa na cabecinha De vocês não Meus amores Bora aproveitar Tá? Pra quem de repente Aí não tá com saudade De ninguém Só está com saudade De um passado Que ficou Eu vejo vocês também Saindo neste final de semana Curtindo Conhecendo pessoas Vida social aí Bem Acessível Pra vocês Neste final de semana Vamos meus amores E é isso Se vocês gostaram Da tiragem Deixa o seu like E essa foi a tiragem Da nossa segunda pedrinha Bora pra última Meus amores Nossa senhora Fiz a caca Como sempre Né gente Pra não conseguir Vamos lá E vamos agora Aqui pra pedra Jade Vamos lá Qual é a energia Para o final de semana De vocês Vamos lá Vamos lá Energia para o final de semana De vocês Tchau Vamos lá A fonte Vida Vida né Vida 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 para o final de semana De vocês Cinco fatos Que podem acontecer Com o final de semana De vocês Meus amores Vamos lá Cinco fatos Para o final de semana De vocês Primeiro Opa O coração O amor Vamos lá Segundo Cavaleiro Os inícios Terceiro Os peixes Gente Alguém aqui vai conhecer Um bofe maravilhoso Uma Gatona Neste final de semana E gente Só falo né Deixa acontecer Naturalmente Navio E os lírios Muito bem Então bora lá Começando aqui Com a nossa Energia principal Que veio com a carta Fonte Que a fonte Meus amores Ela é a carta Da vida Ela me falou assim O que você está fazendo Na sua vida Para você sentir Aquele fogo De você estar vivo Você está fazendo As coisas Que vocês gostam De fazer Ou é um final de semana Onde você vai se reprimir De tudo quanto é coisa Meus amores Busque Busque neste final de semana Fazer as coisas Que vocês gostam de fazer Que vocês querem fazer Que vai te trazer vida Que vai te arrebentiar As coisas positivas Né Então a carta da ponte Ela fala assim Eu sou o centro Da vida Eu preciso do que? De fogo Para viver E vocês precisam do que? De ânimo De força De garra De sabe De fazer as coisas Que aperta aquele botãozinho Do tudo Tô viva Eu vou fazer as coisas Que eu quero viver Entende? Então meus amores É um final de semana Para vocês fazer o que? As coisas que vocês querem A coisa que te dá Aquele tesão da vida Sabe? Que Que Trabalha Sabe? Tipo Na hora que você fala assim Putz Guila Eu tô feliz fazendo isso E é isso E é isso que você tem que buscar Tá? Então meus amores Gente Final de semana Faça Coisas que te Que te deixam vivo Que te deixam felizes Que te façam bem Sem vocês aí De certa maneira Ficaram se fechando Ficaram se bloqueando Tá? E aí o primeiro fato Carta do coração Primeiramente falando Que é o final de semana Para vocês Colocar o amor de vocês Em primeiro lugar Então meus amores Mulherada Homens Bora fazer a barba Cortar o cabelo Fazer a unha Sair deslumbrantes Sabe? Mas assim Não é se arrumar Para a amiga Se arrumar para o cara Que vai conhecendo a noite Não É se arrumar Para vocês Primeira pontinha Aqui é o amor próprio Tá? E aprendam meus amores Para vocês gostarem De alguém Vocês tem que gostar De vocês primeiro Se não Não vai dar certo Vocês vão sempre Ficar vivendo Naquela coisa Tipo de vocês Quererem agradar 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 E não serem agradados Então É o momento De vocês visualizarem O que? Primeiramente O amor próprio Tá? Final de semana É para vocês Trabalharem Para vocês Se colocarem Em algum lugar Para vocês Fazerem as coisas Que vocês querem fazer Lembra que vocês Estão vibrando Uma energia Da fonte Que é a energia Da vida Que é a energia De fazer com que Vocês se sintam Se sintam vivos Tá? Isso em final de semana É primordial Não só no final de semana Como na vida inteira A gente tem que fazer As coisas que a gente Se sinta bem Não olhando Fazer as coisas Tipo por pressão A gente já faz Tanta coisa por pressão Às vezes trabalhar Na base da pressão Né? Tem dia que a gente Não quer nem sair Da cama Para trabalhar E falar Eu só queria Ficar aqui No quentinho Mas não Vocês já são obrigados Então gente No final de semana Vai fazer o que vocês Gostam de fazer Pelo amor de Deus Tá? Em segundo Logicamente Que eu vejo O final de semana Cheio regado Maravilhosamente De amor Né? Para quem tem Relacionamento Para quem não tem Pode de repente Começar a bater O coraçãozinho Por alguém Coisa boa Coisa boa De verdade Então Final de semana De vocês se apaixonarem De vocês se declararem Se vocês são casados Relembre Os pontos Que fizeram você Gostar daquela mulher Ou você gostar Daquele homem Sabe? Tipo Reviva algumas coisas Façam um jantar gostoso Romântico Sabido Vão namorar Vão ficar juntinhos Tá? Segundo fato Carta do cavaleiro Novos inícios Alguns de vocês Querendo começar Alguma coisa De repente Começando a ter Uma noção Mais de inícios De repente Alguns Querendo planejar A semana Até no domingo Essa energia Aqui vinculada E vocês Já vão Seitar aqui Já vão começar A organizar Minha semaninha Para ver O que eu preciso fazer De repente Vou começar A ler um livro Então um dia Um final de semana Para vocês Começarem algumas coisas Para vocês darem Aquela ativação No Estou Tirei do papel Agora estamos Na ação Entende? Então é o momento De vocês Darem a ação E uma coisa Meus amores Que está me gritando Aqui no meu ouvido Pelo amor de Deus Tomem cuidado Com decisões precipitadas Neste final de semana Tá? Dá o tempo De vocês também Sentirem O que vocês querem Tá? Às vezes a gente Precisa trabalhar Essa energia Muito positiva Na nossa mente Segundo aqui Mais uma vez Para vocês Meus amores Mesmo a energia Da terceira Que está me vindo Muito forte Aqui Meus amores Cuidado com intoxicação Alimentar Tá? De repente comer alguma coisa Que vocês São alérgicos Ou comer alguma coisa Que está podre Então fiquem espertos Onde vocês vão se alimentar Neste final de semana Tá? Para quem for sair Para jantar E até mesmo Quem pede Em aplicativo De comida Então fiquem espertos Outra coisa Que me vem aqui Meus amores Que é o momento De vocês se aprofundarem Em alguma coisa Que vocês querem muito Meus amores Pode ser nessa parte Dos inícios De repente você vai se Manda preciso Começar isso E só que Postergando 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 Não faz Então é o momento De vocês se aprofundarem Tá? É aquela coisa Meus amores Às vezes a gente Precisa sim Ou com certeza Para pensar Agora é o momento Agora eu vou fazer Ir lá e fazer As coisas que vocês Têm que fazer Sabe? Simplesmente Facilmente assim Tá? E uma coisa Que está vindo aqui Também meus amores Para vocês Aqui da terceira Da terceira pedrinha Da pedajade Eu vejo vocês Com sorte Tá? Na parte material Tá? Vocês ganhando Algum presente Vocês ganhando De repente Algum sorteio Não sei por que Me veio isso aqui Na cabeça Tá? Me veio essa Intuição aqui Mas de repente Hoje vocês podem até Tá? Não sei gente É... Semana que vem É dia dos pais Tem algumas igrejas Que fazem bingo Então de repente Vocês podem estar Com sorte nisso Tá? Então bora aproveitar aí Tá bom? Terceiro Quarto fato Meus amores Carta do navio Eu vejo vocês aí De repente fazendo Pequenas viagens Nesse final de semana Curtas viagens mesmo Sabe? Tipo Apesar da carta do navio Falar de lugares Longes Me veio aqui Uma coisa de pequena De vocês mudando Um pouco a rotina De vocês Sabe? Tipo Vamos fazer uma mudança Na nossa rotina Sabe? Tipo De repente Até mesmo pode ser Uma viagem Tipo Uma viagem Tipo Sabe? Tipo Vocês tipo Colocar uma coisa E viajar E viajar Num filme Uma coisa Muito louca Tá me batendo Aqui na cabeça Tá? Mas eu vejo vocês Muito com essa energia Tipo De mudando o foco De fazendo uma coisa Diferente Que de repente Pra vocês Pudesse parecer Aqui meio que Loucura Né? Mas eu vejo Uma energia Muito disso Uma energia Muito positiva Para isso Tá? E também Meus amores Aumento de repente De vocês Tá mais recalculado Aí na rotinha De vocês Para a semana Tá? E o quinto fato Vem aqui com a carta Dos lírios Que me fala aqui Que é o final de semana Para vocês confiarem Em vocês Tá? Mais uma vez Autoestima Iniciamos com a carta Do coração E finalizamos aqui Com a carta dos lírios Me falando Para vocês confiarem Em vocês De final de semana Sabe? Cuidado de repente Com vocês Com algum aspecto Sabe? De De ciúmes Sabe? De incapacidade Tira esse pensamento De vocês A pessoa que está com vocês Ela está com vocês Porque gosta de vocês Olha a energia principal Que veio aqui Carta do coração Então quer dizer Tem amor No final de semana Então não fica com bobeira Não fica com bobice não Tá? E também meus amores O lírios ele fala De uma atração sexual Muito grande Então quer dizer Vocês Delícia Maravilhoso Coisa boa de Deus Não, não mete Deus Nisso Coisa boa E outra coisa Meus amores Eu vejo aqui Que é o final de semana Também Para vocês de repente E fazerem Tipo Eu sei que acabei de falar De pegação Mas de repente Tipo Se juntar um pouquinho Com a espiritualidade de vocês Fazer aquela oração Agradecer Pelo final de semana Pelas pessoas Que você tem ao seu lado Tá? E é muito também De vocês Se conectarem aí Com o âmbito de paz De vocês De vocês Uma paz interior Agradecimentos E é isso Tá bom? Porra Final de semana Maravilhoso Para vocês Cara Muito bom Se vocês gostaram Da tiragem Deixa seu like Tá bom? E Eu vou ficando por aqui Gostei muito Desse vídeo Ficou muito bom Nossa senhora Tiragens maravilhosas Se cuidem Tá? Aproveita o final de semana Aí Tá só começando Meus amores Um beijo enorme Fiquem com Deus E op Tchau Tchau